Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal do nono ano, agora vamos corrigir redação, né? Olha só, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Nós estamos vendo o conto social. Se você não fez as páginas 14 e 15 do livro de redação, lá da história do Mário de Andrade ou Poço, faça que na próxima aula a gente vai corrigir. Combinado? 14 e 15 do livro de redação. Bem, vamos à nossa correção, então, da nossa revisão de redação. Na número 1, coloquei lá, pedi as características do conto social. Vimos muito isso, né? Bem, o conto social vai tratar de problemas sociais, como desigualdade, miséria, fome, mais o quê? Desemprego, abandono, tudo que nós já vimos bastante aí nas histórias, tá bom? Características do conto em si. Tem poucos personagens, tá? Desde que ele não dá muitos detalhes dos personagens, vai logo contando a história. Os ambientes. Nós temos a descrição de ambientes, mas também não precisa ser muito detalhado. Depende da intenção do texto, ok? É uma narrativa curta, tá? O conto. E tem uso também de muitos adjetivos para caracterizar, então, esse lugar e um pouco dos personagens, de acordo com o sentido que queira dar, como eu falei, tá bom? Número 2, narrador personagem. Narrador é primeira pessoa, participa e conta a história. Narrador observador. Terceira pessoa, apenas narra a história o que ele vê. Narrador inocente, terceira pessoa também, além de narrar a história o que ele vê, ele tem acesso aos detalhes, aos pensamentos dos personagens, como a gente sempre fala, tá bom? Então, acesso a mais detalhes, pensamentos e intenções dos personagens. 3, um conto também pode ser considerado um texto narrativo? Sim, tá? Pode ser, é um texto narrativo, só que ele é mais curto do que uma narração, ok? Então, ele tem, como a gente falou, poucos personagens. Narrar é o quê? Contar uma história. Então, ele é um texto narrativo, só que ele é um texto narrativo com poucos personagens e mais curto, tudo bem? Bem, na 4, nós temos apresentação, introdução, desenvolvimento, clímax, aquele ponto alto aí de maior tensão, conclusão ou desfecho. Tem isso aí no caderno de vocês, falamos já, também já entreguei folha para vocês estudarem. Questão 5, vamos lá. Questão 5, perguntei o seguinte, quais são os problemas sociais presentes nesse tipo de texto? Bem parecido com a questão 1, né? Miséria, abandono, desemprego, fome, exploração, qualquer tipo de exploração, desigualdade, desculpa, desigualdade, mais o que... Deixa eu lembrar aqui o que eu queria falar... Lembrei, pessoal. Até a escravidão mesmo, tá? Que é dentro da exploração também de trabalho, ok? 6, tipo de narrador escolhido faz diferença para a história? Faz diferença na história para o andamento do texto? Sim, tá? Se você quer aproximar mais o personagem do seu leitor, você coloca lá um narrador, escolha o narrador personagem, né? Ele vai dar mais detalhes aí da história. O narrador observador vai ficar ali mais por cento apenas contando o que ele viu. O iniciente também é bem interessante porque, como a gente já falou, ele tem acesso aí aos pensamentos, intenções dos personagens. Então, faz diferença. Sim, a justificativa é essa, tá bom? Depende da intenção de quem escreve. Na questão 7, eu coloquei aí o início da história, pedi para vocês continuarem escrevendo o texto, observando aí o conto social, tá? De acordo. Nós temos aí um narrador em terceira pessoa, né? Todo dia ele limpa as coisas com um sorriso forçado no rosto para esconder sua solidão e aquele ar de tristeza. As pessoas passam por ele e nem o notam. Será que não veem? Raramente alguém olha para ele. Gente, eu não estipulei aí o número de linhas, tá? Deixa no seu caderno, assim que eu puder, que a gente voltar, eu corrijo, eu olho o seu texto, tá bom? Mas, claro, não estipulei o número de linhas, mas você observa essa estrutura que o conto precisa ter, tá bom? Da introdução, depois desenvolvimento, clímax, quem é essa pessoa, fala aí um pouquinho e termina o texto. Lembrando sempre de colocar um desses, perdão, um desses temas do conto social, explorar isso, tudo bem? Então, o que vocês têm aí como missão, além de estudar esses assuntos para atividade pontuada, realizar os exercícios das páginas 14 e 15, ok? O Poço, que é a história, deixa eu conferir aqui, isso aí, 14 e 15, que é a história do Mário de Andrade, bem interessante para a gente fechar essa parte aí do conto social, tá bom? Um beijão, estudem, fiquem bem.